Eu vou te falar o que é um coprodutor, qual é a função do coprodutor e por que ele consegue ganhar muito dinheiro aqui na internet. Fala galera, Fábio Salgueira aqui e nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre o trabalho de coprodutor na Hotmart, o que faz um coprodutor, como ser um coprodutor e como ganhar muito dinheiro com isso. Bom, se você está aqui, acredito que é porque você tem interesse em trabalhar com isso ou pelo menos saber como é que funciona. Então, para você entender tudo certinho, é muito importante que você fique aqui até o final, porque assim você vai ter conhecimento suficiente caso você queira começar a ir trabalhando como coprodutor. Mas antes, eu preciso te dar um aviso muito importante. Bom, o Júnior Moreira, talvez você já até conheça ele, mas se não, ele é um especialista em vendas como afiliado e principalmente em vender pelo Instagram, o cara manja demais. E ele vai fazer uma websérie 100% gratuita, se acabar de uma vez por todas com essa falta de resultado, e conseguir realmente crescer, ter resultados sólidos aqui na internet. E finalmente conseguir alcançar o sucesso nesse trabalho digital. E essa websérie vai rolar dos dia 2 a dia 9 de março. É basicamente daqui a duas semanas da data que eu estou gravando esse vídeo. E se você quiser se inscrever, é só você acessar o primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição e fazer lá a sua inscrição. Aí quando chegar o dia 2, você já vai começar a receber os episódios lá do seu e-mail, fechou? Mas bom, bora lá pro conteúdo. Bom, basicamente funciona assim. O trabalho de coprodutor, ele é quando você faz tipo uma parceria, né? Quando existe uma parceria na criação de um produto. Por que criação, entre aspas? Porque normalmente não é na criação do conteúdo do produto em si, mas sim na parte da divulgação. Então como é que funciona? Normalmente, os coprodutores, eles ajudam no marketing do produto. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Conhece alguém que manja muito, muito de jardinagem. Mas essa pessoa, ela não sabe nada de marketing digital. Não sabe nada, nada, né? Só que ela tem a mãe em jardinagem. Então o que você faz? Você conversa com ela ali, ela vai criar um produto e tal. Sobre jardinagem. E aí que vai entrar aí o seu trabalho como coprodutor. Você vai fazer o marketing do produto de jardinagem dela. Bom, resumindo, a pessoa vai lá, vai lançar o produto dela no mercado. A parte do conteúdo, a estruturação do conteúdo do produto. Tudo bonitinho. E você vai chegar como coprodutor e vai fazer lá todo o marketing do produto, né? Vai ser realmente responsável pelo marketing. Independente da estratégia que você for usar. Seja com lançamento, fazendo venda pelo Instagram. Criança Anulista, YouTube e por aí vai. Só que tem um detalhe. Normalmente, os coprodutores, eles ganham uma comissão mais baixa, né? Menor do que a comissão dos afiliados. Ué, mas onde que é bom isso então? Gente, foi nada dessa porra. Então isso é muito top, velho. É top demais da conta. Por causa do seguinte. Qualquer forma, você como afiliado ia ter que divulgar ali. Você vai ter que divulgar o produto. Correto? E você vai usar as mesmas estratégias. Você vai divulgar o produto. Normalmente, né? Você vai fazer só as vendas. Não tem como você vender sem não divulgar. Só que aí que tá o detalhe. Você vai ganhar uma comissão. Mesmo sendo mais baixa que a dos afiliados, você vai ganhar sobre todas as vendas. Sim. Isso mesmo. Você ganha comissão sobre todas as vendas. Inclusive as vendas que os afiliados fizerem. Então, isso é fantástico, mano. Isso é louco. Isso é muito top, velho. Esses dias mesmo eu tava num grupo aqui de WhatsApp, de Telegram. De uma comunidade que eu participo aqui, né? E teve um cara que começou a trabalhar com o produtor. E ele toda hora tava mandando mensagem. Print de venda, print de venda, print de venda. E eu lembro que teve até uma mensagem que ele mandou assim. Não, mano. Já tem uma hora que eu tô aqui sem fazer venda. Tô ficando até preocupado. Então, tipo, pra você ter uma ideia. Minutos e minutos tá caindo venda ali o tempo inteiro. Cai no venda o tempo inteiro. Porque, assim como produtor, você também vai ganhar uma comissão sobre a venda de todo mundo que fizer. Então, você vai ganhar muito, mas muito mais dinheiro. Por mais que você ganhe um pouco menos na comissão, na porcentagem de comissão. Você vai ganhar no volume, né? Você vai ganhar sobre todo mundo que estiver vendendo. Então, isso é do caramba. Tá muito top. Sério mesmo. Aí, só que você vai ter um trabalhinho a mais aí, né? Que é o de conseguir encontrar alguém que tem realmente potencial ali, né? De tão lançando um produto no mercado. E uma pessoa que não entenda nada sobre marketing digital. Basicamente é isso. Às vezes um amigo seu, uma tia, um primo, entendeu? Uma pessoa próxima de você aí. Ou então, às vezes uma pessoa na internet. Tem muita gente que trabalha, tipo, faz vídeo por YouTube, alguma coisa assim, por exemplo. O Rob tem canal, assim, gigantesco. E não sabe uma forma de monetizar. Você pode começar a trocar uma ideia com essa pessoa. Dar uma ideia, ó. Tem isso aqui, ó. Você pode lançar um produto sobre isso aí. Você manja muito. Vejo, né? Que você manja muito do assunto e tal. Lógico que não dessa forma, né? Tô falando assim só pra você entender, né? A sementinha. Como que funciona a coisa. Mas aí você pode estar trocando uma ideia com essa pessoa aí pra poder lançar um projeto futuro com ela. E, consequentemente, você vai ser o co-produtor e ajudar em toda essa parte do marketing aí. E olha, quando eu aprendi sobre isso, eu confesso que eu fiquei, assim, com um turbilhão de ideias, assim, na minha mente, velho. Na minha cabeça. Eu fiquei muito, muito empolgado. Ainda não cheguei a colocar em prática. Porque, nossa, também tô com um monte de coisa aqui pra fazer. Mas, em breve, eu tô querendo aí começar aí com o co-produtor, sim. De algum projeto aí. Ainda não sei. Tem que planejar certinho. Colocar no papel. E depois colocar o projeto aí pra rodar. Depois meter bala. Mas, enfim, resumindo. Como co-produtor, você vai fazer o marketing do produto. Produto de alguém que, normalmente, tem conhecimento em outras áreas aí, que não seja o marketing digital. Só que tem aquele detalhe, né? Você vai ter a comissão mais baixa aí do que dos afiliados. Provavelmente vai ser menor do que a comissão dos afiliados. Mas, como co-produtor, você vai ganhar no volume de vendas, né? Você vai ganhar muito dinheiro porque você ganha sobre todas as vendas que forem feitas daquele produto. Inclusive a dos afiliados. Então, às vezes o cara tá divulgando um produto lá, outro lá, e aí o cara vende e você ganha, entendeu? Não só sobre quem comprar das suas indicações. Às vezes um cara lá tá fazendo um tráfego pago pesado lá em cima do produto. E ele vai vender e você também vai ganhar dinheiro junto com ele, velho, entendeu? Você ganha dinheiro com todo mundo. Então, é sensacional. Tem o que falar. Mas, e aí, me conta uma coisa. Você já sabia como é que era esse negócio de co-produtor? E que era um negócio, assim, tão top, fantástico, fenomenal desse jeito? Mano, comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês aí. Se vocês já estavam ligados nessa parada ou se realmente é uma coisa meio que nova aí pra você. Ah, e antes de encerrar, eu tenho só mais dois avisos aqui pra te dar. Se ainda não me segue lá no Instagram, segue lá porque todo dia eu tô postando conteúdo top lá pra te ajudar aí na sua jornada no marketing digital. Vou deixar aqui na tela, ó, aqui, ó. Meu Insta é eu.fabiosalguero. E se você estiver começando agora aqui a trabalhar no marketing digital, nesse negócio de afiliado, criei um e-book te ensinando sete dicas pra você começar a divulgar seus produtos e construir realmente um negócio online altamente rentável que vai te dar muito dinheiro aí a longo prazo. E se você quiser, é só você pegar aqui na descrição, que eu também vou deixar na descrição o link, e baixar. É 100% grátis. Enfim, galera, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Vamos compartilhar, vamos passar adiante esse conteúdo foda pra gente conseguir atingir e ajudar cada vez mais e mais pessoas aí. Até porque o meu plano é sempre estar trazendo conteúdo diferenciado pra vocês aí. E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, pra você ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que toda terça e quinta, sete da noite, eu vou estar postando um vídeo novo aqui no canal. Bom, então, agora vão estar aparecendo aqui dois vídeos pra você. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então vai assistir um deles porque, com certeza, eles vão te ajudar muito aí na sua jornada no marketing digital, fingiu? É isso aí, é nóis, valeu, falou! Tchau, tchau!